Vamos lá Em 1995, véspera da Páscoa, na Santa Sexta Antecedente, houve uma peça ao duque apresentada, com sua nova noiva ali presente. Naquela noite, quando Aurora a dormir se pôs, o fogo minguando se desfez. Sentiu então pelo seu corpo o tamanho frio, que sua pele fria como a neve se fez. Na manhã, eles a encontraram. Aurora vazia, perder a sua luz clara. Seu pai chorava e suplicava. Não havia dúvidas que sua hora chegara. Não havia como negar. Aurora, morta estava. Ainda assim, como num conto de fadas, em uma terra estranha, ela acordava. Da hora, o jogo é cheio dessas narrativas aí, durante o game. Bem-vindos aí ao canal. Estamos fazendo Camp Hitbox nesse momento, pra doações pra campanha de caridade água, tá? Mais links e informações aí na descrição. Tá na... embaixo aqui do canal do Hitbox. Se estiver assistindo no YouTube depois, também tem aí na descrição do vídeo. Ah, bem-vindos. Então, galera, o que que acontece aqui no game, né? Uma trama diferente, onde Aurora, a nossa personagem principal, ela era a princesa de um reino, e aí ela acaba adoecendo, ficando de cama e morrendo, e acorda num mundo mágico, num mundo fantasioso, onde ela tem que se libertar ali de bruxas malvadas que vocês vão ver aí na história, no decorrer da história. Beleza? Então, é um game muito bom, game de RPG, tem uma árvore de customização bem da hora, e você vai conseguindo novos personagens durante o jogo, tá? Vamos lá, vamos lá, então... A movimentação do jogo é bem simples aqui, né? A gente usa o WASD, né, pra cima, pra pular, e os espaços e algumas coisas pra poder tá jogando, tá? O jogo tá bonito, se tiver alto o volume, quem tá aí no Hitbox pode me dar uma dica aí de como tá arrumando, abaixa o som do jogo, aumenta o som do jogo, pra tá facilitando pra vocês aí. Então, o mapa do game é muito grande, tá? É um jogo 2D, na movimentação, vamos ver o que a plaquinha fala aqui, à direita, antigo monastério, vamos lá pro antigo monastério. Então, hum... Viu uma aranha descer ali, ele desceu, tá aqui o antigo monastério, dá um acorde, acorde. Então, o que que acontece? Ela tava dormindo na cama dela, de repente ela tá aí nesse mundo diferente, e tá triste, quer acordar desse sonho. Quem falou? Quem falou? Você vê que os diálogos, né, principalmente do vagalume, são todos, todos rimados. O jogo é muito rimado, muito massa. Vamo lá. Tem que usar o mouse pra mover o vagalume aqui, ó. Ele dá pra fazer umas interações no jogo, ele ajuda. Ele é como o segundo player aí, no modo cooperativo, começando a bater o chão. Ah, lá, um gigante lá atrás, ó. Passeando ali. Tô perdido. Ele também, se tiver escuro, né, dá pra você usar o vagalume pra tentar enxergar. Vou cair, tem que pular lá direitinho. Consegui agora. Ahn... Vamos lá. Siga o laranja. Então o vagalume, ele coleta esses negocinho, que são desejos, né. E aí os desejos, eles deixam, tá vendo, essas orbes aqui. As verdes recuperam vida e as roxas pontos de mana, ó. E você vai coletando os desejozinhos pra encher ali a barra do vagalume. Ele tem uns poderes, por exemplo, ó. E você coleta desejo e ele recupera essa barra mais rápida. Ali. Eu cheguei num local, vamos ver o que é isso. O caminho do outro lado da árvore está. Mas não consigo, com você, vou até lá. Ó, tá vendo aqui em cima? Ah, ele falou ali, vamos ver o diálogo. Bom, eu te conheço porque eu farei, faça-o agora e te mostrarei. Vamos lá. Ó, aqui em cima tem... Geralmente isso acontece várias vezes no jogo. Tem aqui, ó, a flauta, né, a harpa e tem aqui esse último que parece um bandolim. Vamos seguir a ordem, tá, pra fazer brilhar. Projetar uma sombra, tá vendo? Ó, aí você vai fazer lá o vagalume brilha e você projeta. Projetar a sombra lá na árvore. Ok. E aí conseguimos abrir o caminho. Encontramos a nossa rota. Mas quem poderia ter construído aqui essa porta? Ó. Vou virar poeta aqui. Pediram pra tirar a espada. Tem uma espada ali debaixo da estátua. Deixa eu ver. Opa! Opa! Primeiro monstro. Vamos pro primeiro combate aqui do jogo. Tá vendo? Tem uma barra de ação, tá? Eu posso escolher entre usar poções, agir, grupo e fugir. Nesse momento eu não posso fugir. É uma batalha de tutorial. Deixa eu baixar um pouquinho o som do game aí. Agir. Agir. Bom, temos aqui restaurar, que custa 6 pontos de mana. Deve recuperar a vida. Defender. E golpe cortante. Vamos usar o golpe cortante aí. Ele foi interrompido. Ó. É o seguinte. Você chegou no ato, né? Na primeira barrinha aqui. Você escolhe sua ação. Você escolheu sua ação. Você tem que esperar até chegar no final. Pra você causar o ataque. Tá? Se você toma um hit, a sua barra de velocidade ali, ela recua. E isso é importante pra você calcular. Quando, é... É muito importante em muitos bosses, por exemplo. Você tá recuando eles nas horas certas. Que aí você consegue tomar menos golpes. Então, meu aqui ganhou uma poção mágica. Vamos continuar o joguinho. O jogo tem autosave. Bora lá. Tem outro monstro aqui. Ataque surpresa. Peguei ele por trás. Desacelerar inimigo. Segure. Ah, só. Então, se você pega o vagalume e começa a clicar no bicho. Você desacelera ele. Ele fica mais devagar. Ele vai... A barra de velocidade dele é mais lenta. Isso é importante pra você fazer ele perder a ação. Por exemplo, agora eu vou atacar ele quando ele estiver no ato. Ele vai perder a ação. Quer ver? Ó. Ele que tava quase atacando, morreu. Não deu pra mostrar. Subi de nível. Vamos ver o que a gente ganha. Ganha atributos e pontos de habilidades. Atributos você não escolhe. Tá vendo aqui? Não dá pra escolher. E os pontos de habilidade a gente pode... Colocar. Bem, essa aqui é a nossa árvore de habilidades. Vamos ver o que a gente pode fazer. A gente tem três caminhos. Três caminhos aqui. Um caminho mágico. Que vem com um raio de luz. Tá vendo? A tua habilidade chama raio de luz. Tem um caminho... Também de poder mágico aqui. Deixa eu ver qual que é o último. Aumento de MP. Aumento de dano. Luz estelar. É um... É um... O que que é a diferença, hein? E esse aqui é a mais porrada. Aumento de força. Cortar todos. Eu vou pra porrada. Tá? Eu gosto de bater bastante. Se bem que... Dá pra você ter uns itens que você coloca no personagem depois. Que ele vai trocar os golpes. Por exemplo. Ah, preciso de bater luz. Em bicho de trevas. Preciso baixar fogo. Em bicho de ar... De... De terra. Sei lá. Água em bicho de fogo, por exemplo. Vamos ver. Aumento de MP. Se bem que compensa pegar as habilidades de... De dano mágico aqui. Mas eu tô com muita dúvida. Tem um contra-ataque. Aqui legal. A gente pegar. Aumento de esquiva. O cortar todos é ideal. O contra-ataque. O contra-ataque 2. Poxa. Eu posso ir... Acho que é de baixo que tem contra-ataque. É muito da hora. Raio de luz todos. Luz estelar todos. Poder mágico 20. Que dúvida, hein, Lex. Que dúvida, hein, Lex. Me ajuda aí. Quem tá assistindo aí. Dá uma rujuda. Eu vou... Pro lado que vai pro... Mágico. Com contra-ataque. Eu subo. Pra pegar a potencialização de ataques. Normais. Potencialização de ataques normais. E aqui do lado, mais mágico. Pelo jeito. Aumento de magia. Defesa. Mais maga. O que vocês preferem? Contra-ataque. Eu também acho que o contra-ataque é da hora. Aqui. O contra-ataque é 10%. Lá na frente é 20%. Você toma um golpe e ela bate de volta. Tem esquiva. Tem aumento de magia. Tem magia. Equilibrado. Se bem que é só magia, tá vendo? Aumenta só magia. Aqui aumenta força. E aqui também é só magia. Tem aumento de dano aqui. Só que é uma habilidade buff. Vou fazer o seguinte. Vou upar os dois. Como é que faz? Pronto. Peguei o raio de luz. Tô sem outros pontos. Próximo aqui é o aumento de defesa mágica. Ó. Tem o ocule. Vamos colocar um. Eu tenho uns aqui que eu tenho da expansão que eu ganhei, né? Que eu comprei isso na pré-venda. Vamos colocar o primeiro ocule aqui. Ó. O ocule de safira. Ele altera meu ataque básico pra dano de água. O ocule de rubi bruto altera meu ataque básico pra fogo. E o esmeralda bruto altera pra água, tá? Eu não quero mudar pra nenhum elemento nesse momento. Deixa eu dar uma olhada aqui. A safira aumenta a resistência à água, a fogo e a terra. Então no escudo aqui você ganha resistências elementais. E aqui eu posso ganhar safira bruta 5% de chance de se esquivar, mais 4 de HP ou MP, tá? Eu posso criar o ocule, que é juntar aqui os ocules, por exemplo, assim. E aí eu ganho um diamante bruto aqui, tá vendo? Se eu pegar um de cada. Ou se eu pegar 3 do mesmo, em vez de ser uma safira normal, eu ganho uma safira polida. Eu vou com essa aqui, safira polida, e vou pegar 2 de fogo e 1 verde. Não dá nada. Não deu nada. Não tem como. E aí eu vou colocar aqui pra aumentar minha esquiva em 10%, tá? Isso vai ajudar. E eu vou colocar, diminuir o dano de terra em 8% no escudo. E vou dando de fogo na arma. Bora. Perdi life. A direita, antigo monastério. Vamos pro monastério. No jogo, no começo, você não tem muita opção, sabe? Eu quero um combate. Ataque surpresa. Então, usa o vagalume pra dar o ataque surpresa antes. Ó, agora eu tenho o raio de luz. Vamos dar um museu só pra ver como é que é. Ele tem uma esfera mais lenta. 10 de dano, matando um golpe. Bacana. Você vê que tem a florzinha aqui, ó. Ela libera uns esqueminhas. Ganhei um item. Néctar de fada. Não sei pra que serve. Um tônico. O que que tem no buraco aqui? Nada. Tem um árvore ali em cima. Vou pegar ele prevenido. Opa, são dois. São dois. Eu posso... Eu vou usar... Eu tô sem MP, tá vendo? Se eu passar o mouse aqui, ó. Eu recuperei o bicho, mas não foi pelo MP. Vamos pro golpe cortante. Vulnerável a fogo, tá vendo? Eu vou desacelerar aqui o bichinho. Pra mim não tomar ataque. Ele é vulnerável a fogo. Só um golpe matou. Foi aquele oculi que eu coloquei. Beleza? Ganhei mais um ponto de habilidade aí. Esque. Vamos colocar aumento de defesa mágica. Ok, pronto. Agora eu vou acelerar, tá pessoal? Eu vou jogar mais rápido. Recuperei o MP, mas eu não preciso. Acho que o ataque básico tá dando mais dano e bate mais rápido. Do que a luz. E eu não preciso tomar golpes. Por enquanto tá fácil. Bora. Achei um baú aqui. Ah não, não é baú não. É um negócio de empurrar. O que tem ali em cima? Não dá pra ir lá? Não nesse momento. Mais uma luta aqui. Tem uma aranha ali atrás. Eita, três. Não vai dar. Vou ter que tomar os golpes. Primeiro golpe que eu levo. Resistente à terra. Então fui esperto na hora de escolher aí. E eu fui interrompido, viu? Defesa previne interrupções. Então como eu também posso interromper os inimigos, os inimigos também podem me interromper. Então tem que tomar bastante cuidado. A hora de lutar. Mais um levo. Eu tô subindo rápido, né? Poção mágica. Aumenta a chance de esquivar de um ataque em um. Mais um de esquiva. Aranha lá. Cheguei no capítulo 2. Rainha da Luz. Vou matar a aranha aqui. Pera aí. Tem como? Será? Acho que a aranha é só quando eu tiver... Alguma habilidade, né? Porque agora não dá. Kaká, kaká. Você fala com o bicho, ele fala kaká. Beleza. É um fantasma. Ataque surpresa nesse fantasma aí. O fantasma, ele deve ser sombrio. Eu vou... Mandar um raio de luz nele. Acho que é quase certeza, hein? Que morre. Vulnerável à luz, realmente. Foi um tiro no escuro. Mas... Bem provável que seria assim, né? Um baú aqui. Primeiro baú do jogo. Ganhei um ocule. Eu já tenho rubi, né? Ah, quantos rubi eu tenho? Eu vou tirar esse rubi ali. Como que tira? Como que tira? Clica no botão direito pra remover. Criar o ocule. Eu tenho três. Vou colocar três aqui. Vai ficar um pouquinho melhor. Agora, acrescenta dano de fogo. E aumenta o poder de ataque em 8%. Vamos lá. Beleza. Eu já tô com o ocule melhorado. A geminha aí. Ela não morre se cair de alto. Cair do alto. Não é real. Tá escuro. Vamos pelo meio. Mas o que deve ter por baixo, né? O que deve ter por baixo? Ó, tem um... Ó, o seguinte. Eu vou... Mandar um... Raio de luz... No fantasma. Colocar o outro esperando. Vou jogar a lua me ajudando aí. Eu dou um ataque com... De fogo. De ele. E pronto. Ok. Perfeito. Perfeito. Tomei dano. Matei os dois sem tomar dano. Beleza. Continua. Aurora. Alguém me chamou lá. Porta fechada. Como vamos entrar? Não desanime. Não podemos parar. Oh. Tem um esquema ali. Tem que subir lá em cima. E apertar aquela alavanca. Não sei. Aqui. Já sei. Tem que trazer aquela caixa pra cá. Pular. E ir lá pra cima. Bem simples. Bora lá. Mais uma luta. Olha o fantasma lá. Mais uma luta. Como eu tô jogando no especialista. Tem que lutar. Senão... Você acaba ficando fraco. E aí... Piora. Eu tenho... Eu tô sem mana pro raio de luz. Cinco de dano só. Tinha que ter o raio de luz. Não deu. Mais cinco. Eu vou fazer ela ficar lenta. Eu espero... Que eu consiga... Interromper ela. Interrompeu. Interrompeu. Eu já dei quinze de dano. Vou tomar mais um. O meu bagalume tá fraco. Não tem como ficar em pé. Não precisa acelerando. 20 de dano, moleque. Esse bicho tem quanto de vida? Ai. Vai a luta mais difícil até agora. Por falta de MP, hein. Falta de MP, aí. Atrapalhou um pouquinho. Como é que salva nesse game, velho? Salva automático, né? Tamo dentro de uma... Fábrica. Ilumine o Oculi. Vou tentar aqui. Bem. Pelo que indica, iluminando aqui. Ai, minha cabeça! Ele não cai na cabeça. Ok. Tem a alavanca. O bagalume ajudando muito. Tem que levar ele pra ali. Vamos lá, vamos lá. Certo. Abriu aqui e agora? Ah, aqui um negócio subindo. Ué, e agora? Ah, já sei. Ué, como assim? Ah, tá. Ele sobe e desce. Ele vai e volta toda hora. Pensei que tinha que pegar a alavanca. Então eu pego esse bloco. Põe ele em cima. Ele vai subir eu e o bloco. Quebra a cabeça básico, aí. De passar esse lugar. Opa. Recuperar um pouquinho de vida MP. Ok, o que que tem pra arcar? Tem um negócio aqui. Rubi bruto. É a luta, leque. É o gárgula aqui? Que bagulho é isso? Ah, um raio de luz no fantasma. Que ele é britão. Vulnerável à luz. O gárgula eu não sei se ele é vulnerável a alguma coisa, mas... Vamos ver. Foi só interrompido. Ele não é vulnerável a fogo. Lutas estão um pouquinho mais difíceis, cara. Os caras estão com muita vida. Eu vou interromper ele, qualquer coisa. Volta ele aí pra trás. Deu uma batida. Morreu, morreu. Nice. Mais um nível. Certinho. Abri a porta. Nice. Vamos lá. Continua o jogo. E agora, mano? Onde que eu tô? Chegamos. Afinal. Tem um feitiço aqui. Ela tá presa atrás do vitral. E aí? O que aconteceu? O que que eu fiz? Ah, tá. A luzinha aqui. Tem que mudar. Ah, entendi. Não! Certo. Certo. Cai, mas... Já... Já liberei duas luzes. Duas lanternas lá de cima. Três. Três. Quebrou tudo. Três. 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 Quebrou tudo. Vulnerável à luz Erra Treta, lag Treta, lag Tem que defender Não tem como usar pote Aumento de velocidade Ah, deitei o primeiro Deitei o primeiro Interromper o segundo aqui 11 de dano Desviou, desviou Como é que volta? Mata Mata Pote Tem um bagulho Que recupera 50% da vida Recupera 50% HP MP E recupera MP 75% E recupera MP 75% Eu vou deixar pra usar depois Vamos continuar batendo Vamos continuar batendo Realmente Marcelo Esse jogo tem Uma trilha sonora louca E é rimadaço Tá tudo em português Hora de tomar o golpe Hora de usar pote Enfim Aqui recupera mana E MP Ué, tô louco Essa aqui, né Que é de espada Consegui dar um raio de luz Mais Parabéns Primeiro boss do jogo Foi tenso, viu Item encontrado Brilho de magia Que que isso faz? Senhorita, esta é a Aurora Uma visão Pegue minha mão Começa a rimar com eles aqui Uma vez O sol brilhava sob uma terra De vales ornados E picos nevados Onde ruínas de castelos Iluminavam as noites Com lindas luzes de matizes esbranquiçados Dádivas das estrelas E da lua crescente Uma rainha de luz Governava sua morada E toda noite Caminhava sozinha em seu palácio Seu rosto Com o brilho da alvorada Até que uma noite Subitamente do nada A rainha desapareceu Junto com sua luz E as sombras Reinaram sobre a luz afugentada A tirana Era a umbra Escondida Ela com luz Mandou para governar As suas filhas desalmadas O sol As estrelas E a lua crescente Desapareceram do céu O seu lar E extinguidas foram Em sua hora decadente Então Provavelmente essa aí é a rainha da luz Que sumiu E aí tem as bruxas lá A umbra e as filhas delas Mas vamos lá Madame Obrigada pela história Mas agora Acordar preciso E Entediei tanto que dormiu O que falo é verdade Não motivo de riso No território de Lemúria A nossa volta está Temo dizer que isto não é sonho, Aurora Existe um elo mágico Em um espelho atrás do trono Roubado pela rainha da noite Umbra E a única via de retorno É banir esta noite Que hoje se vislumbra Resgate as estrelas O sol A lua E livre a luz da penumbra Não De maneira alguma Meu pai ainda espera O vagalume falou Que poderíamos Que poderias devolver-me A minha era Eu tenho o nome Caso não saiba Não se desespere Minha querida Criei este ignúculos Para te ajudar Se depender deste insetinho Estou mesmo perdida Temo que jamais conseguirei O sol A lua e as estrelas Recuperar Não se desespere Minha querida Para o sol E a lua Tenha a sala mais alta Baixa a buscar Primeiro volte Para o lugar De onde veio Passando por onde Acordou neste dia Um altar E pela árvore de espinhos Afiados E amaranhados Procure no caminho Alguém para te ajudar E como farei com as estrelas Chegarei ao céu É tão longe de cá Criança Resposta Acima de você está Abra os olhos E você verá Luz das estrelas Que incrível surpresa Sou uma fada Voá me pus Aurora, você é filha da luz Beleza Agora eu vou dar uma leitura A vocês mesmo Que estão assistindo Faz ai os versinhos Mais Aperte W para voar Beleza Agora eu vou Um baú Assim a aurora Pôs-se a vagar Pela floresta noturna Não bate seu ar Só com um vagalume Companheiro E as estrelas do céu Para lhe guiar Ansiosa pelo conforto De uma família Que achá-la Não podia A procura do sol E da lua E do pai Que grande falta lhe fazia Mas sentada em seu trono Nas trevas ocultas Onde ela mora Aguarda a umbra A tirana Que quer extinguir A luz de aurora Vou voltar pra ver Se eu acho algum item Alguma coisa assim Pra cima tem o que? Ó Pegar um papel Confissão número 1 Deixa eu dar uma olhada Na confissão Céculos se passaram Sem tempiedade Pó acomodava-se Livre e desimpedido O restante da cor Que havia na parede Se esvai Como a beleza do recinto Sem a brisa E sem olhos desgastados Os exploradores de pedras E escuras Sem reflexos Nos espelhos enferrujados Aguenta um trono abandonado As traças E os deuses de alvo Trora Que lá jazem Em alvos Tempos largados E esquecidos Vão sumindo Com os séculos em passagem Imaculadas Alvas E também sujas As ossadas Dos reinos passados Parecem hóspedes Sem majestade Beleza É uma cartinha Tem um monte dessa Pra pegar Inclusive Pra quem gosta De completar o jogo Ah 100% Tem que pegar todas É mas Não é o objetivo hoje Opa Outro baú aqui Eu sabia que tinha alguma coisa Que eu vou catar aqui Poção mágica Poção mágica Level 5 Tem um ponto de habilidade E vamos lá Aqui ó Quest Tchau 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 Beleza Primeiro A companheira do grupo aí Uma palhaça abandonada aí Perdida Do seu parceiro Teoricamente seu irmão E aí você junta o grupo pra tentar achar o irmão e tal, bem da hora, tem que matar esse bicho aqui pra ganhar XP. Aranha, caraca, três bichos fortes aqui. Ó, eu sei que luz dá dano extra contra o fantasma, então eu já vou mandar aqui, vou parar na aranha, a habilidade do palhaço, derrubar da palhaça né, defender e curar, ela cura, vamos usar o derrubar aí, golpe básico aí do palhacinho, Eu vou usar o derrubar na aranha, pra ela perder a base e o golpe cortante nela também. Vulnerável a fogo, mas tem muita vida essa aranha. Eu acho que mais um golpe na aranha, acho que ela morre também. Mais, foi um dano legal. Tô level 6 com a aurora, level 8 com a rubéola. Que aventura mais rica, se eu não amasse o circo, como vela a carreira em frente. Talvez seguiria a carreira convosco, com vocês. Mais, ahn... Que que é isso aqui? Que santuário peculiar. Tem como fazer nada ainda? Eu não lembro, eu joguei esse jogo faz muito tempo. Eu tenho que dar um grind, tô com 7 pontos... Ah tá, é 6 pontos na rubéola. Tá, eu vou... Deixa eu ver aqui cara... Eu peguei os 10% de chance de contra-ataque, mas eu gosto bastante de bater. Então agora eu vou começar a subir, tá? Pra pegar físico, tá? Vamos pegar a rubéola. Tem que apertar 2 aqui, não dá pra ir na seta. E vamos ver a árvore de habilidades dela, como que funciona. Tá? Você tem essas 3, e você pode ir andando. Não é igual a aurora, que vai do meio pra fora, ela é de fora pra dentro. É um pouco diferente. Vamos ver como é que é isso aqui. Ah... Tem o curar. Amuleto. Um aliado fica protegido. Contra status negativos. É buff, né? Cura. Então... Essa aqui é a rubéola suporte. Ah... Defender, que vira força. Reanimar. Esse aqui ressuscita. É bom. Contra cura. Concede 30% de chance de curar 29 de HP. Se o HP ficar abaixo dos 30%. Legal, é legal essa habilidade aqui. Aumento de esquiva. Ah, o Marcelo... É, Marcelo. É uma boa nota, viu? Que a aurora gasta MP. Boa nota. Ah... Defender melhor. Melhorado. Reanimar. Contra cura. Então, aqui tem reanimar contra cura. E do lado de cá, é a parte física. Amuleto. Todos aliados ficam protegidos de todos os status negativos por 4 turnos. Legal pra caramba. E aqui todos, né? Esse fator todos aqui é bom. Só que... Vai ajudar. Vai ajudar. Então, todos da suporte. Só que esse aqui, ó... Ele bate mais. Ela vai bater mais. Eu vou pegar o reanimar. Que é um... Dois pontos. Acho que eu venho até o contra cura. Contra cura, será? Tá? E aumento por ar 2 aqui. O amuleto todos. Peguei. Eu vou deixar ela sem curar, cara. Vou upar. Vou upar dano, cara. Vamos nessa. Meta de vida. Bora. Beleza, já vai. Não vai ser muito suporte, não. Que se você for inserir. Beleza, não vai ser muito suporte. Não vai ser mais. Não vai ser mais. Não vai ser mais. Tô no meio da floresta. Achei um lugar aqui. Onde eu to, ele... Onde que eu to ai? Bati no espinho ali, tomou dano Ué Achei um negocinho Brilho de HP, isso deve dar Aumentar o HP de alguém Bom pra pôr na Aurora Baú aqui Ruby bruto Beleza, essa caverninha aqui Já foi Já foi Deslocamento dela até rápido Vê onde eu fui no começo Apera Tô procurando tudo Max é Opa Achei mais um negócio Brilho de MP é usar na Aurora Pra aumentar o MP dela Não precisa colocar o amuleto Que esses bichos não causam Desviou o leque Aumento de velocidade Aumento de velocidade Uh Ele buffou os dois E tá bem rápido Um Toca Que O Som'd Um E Um E Um 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 E Um Um Conseguei o abate dessa fight. O Bella ganhou level, mas depois eu vou juntar uns pontinhos, depois a gente põe mais junto. Ah, sem MP, tem que achar aquelas plantas pra recuperar. Vou usar o inventário aqui. Aumenta MP em 3 na Aurora mesmo. Aumenta magia. Eu vou deixar no personagem mago, não vou usar a Aurora Maga nem a Rubela, então vou guardar. E esse aumento HP eu vou colocar na Aurora. Bacana. Ajude Rubela a achar seu irmão. Quero levar o circo no planície onde está o Bobo Lebron. Tá, beleza. Habilidades... Oculi. Eu vou criar um Oculi. Não dá, né? Eu não tenho 3 esmeralda bruta. Eu vou ter, vou ter, peraí. Aqui, tem que fazer isso, isso, isso. Eu vou criar um Oculi... Diamante? Eu acho que ele dá dano luz. Diamante polido. Aumenta velocidade em 2. Oh, shit. Ganho 10% mais XP em cada luta. Aumenta velocidade de Ato em 6%. Eu vou colocar aumento de XP na Aurora. Dando fogo e... Mais 4 HP. Bem, acabou os Oculi, bora. Eu achei que dava dano luz ali. Transformava ataque básico em luz. Daqui a pouco não. Acho que foi ruim, viu? Mas ganhar 10% de XP é legal também. Eu acho que não possa dar umbral. Amém? Não é uma coisa. Devemos ter que ir para ser aberto. É isso aí. Eu acho que ela está indo para ser escritas. É, mas, é isso aí. Tônicos Beleza Moção mágica, tem uma casinha aqui, trancada Fantasma Deixa eu subir o máximo que dá pra subir aqui Até aqui só Beleza Opa Ok, ataque surpresa Eu vou matar o dragão primeiro Esse dragonete Vou jogar uma de luz Aqui Que bem que não interrompeu a aurora Opa Achei que Vinerava a luz, não é não Opa Opa Dá pra interromper a aranha Caraca, 14 de dano, velho Eita Eita brother, vou ter que curar Vamos lá Curou, curou Não, interrompeu Sacanagem Achei que ia dar Colete o desejo Colete o desejo Beleza O cara O cara quase morri nessa luta Fiquei com oito de vida Subiu Eita Exposão Vamos aqui Outro rubi bruto Deu um lobo agora junto Vamos dar uma defesa aqui Beleza Opa, morreu ainda não Morrigida paralisante Tenso Nice Conseguimos abater esse lobo Ok, bora Mulher, ataque surpresa Você vê que a rubiela bate bem rápido Vou pôr que ele é o pulho de fogo na rubiela Só pra ela Pra ela bater mais dano nesses caras Ah, interrompeu Viagem Olha o contra-ataque Primeira vez que funcionou Outro Massa O sistema de combate Ele é fluido, galera É da hora E aí E aí E aí Paios de luz Obliterado E aí E aí E aí Você vê que eu interrompi ele várias vezes, beleza, eu vou upar o level agora, esmeralda bruta, beleza, vou pegar o item primeiro aqui, poção, habilidades, aurora, o Marcelo tinha falado do aumento de MP, aqui tem aumento de magia, aumento de MP mais pra frente, e tem o raio de luz 2 aqui, lá na frente tem raio de luz todos, vamos colocar dano, cara, massa Rubela? Defesa física e força, certo, o Cully, eu tenho um de terra e um de fogo, vou colocar na Rubela aí, um de fogo pra aumentar o dano, contra os bichos de terra, e aqui eu vou colocar a esmeralda pra diminuir o dano, a resistência a terra, né, melhor aqui. Então, galera, eu vou parar por aqui nesse momento, são 10 horas, a gente volta às 2h30 da tarde, e aí eu vou fazer um jogo de LOL, e vou continuar o jogo aqui, Child of Light, com vocês. Eu pretendo terminar o game até o final, então esse vídeo que estou assistindo ao vivo vai pro YouTube, e depois a sequência também vai pro YouTube, beleza? Então tem mais esse, a segunda parte hoje à tarde, e daí pra frente, talvez não ao vivo, ou talvez ao vivo, vou jogando lá, pra vocês assistirem, quem quiser acompanhar até o final. Obrigado, galera, não esquece de dar uma olhada na doação pra caridade da água, o link tá aí embaixo, e a gente se vê aí de tarde, valeu! Deixa eu fechar.